A gente tava lá um dia, tava com todo mundo zoando pra caralho, o Maurício chegou, foi 5 minutos que a gente se conheceu, ele já tava no nosso quarto do hotel, zona, assim, tipo, parecia que era brother, enfim, as mesmas piadas, as piadas assim, graça, que mandam um pro outro, que já tá mexendo com a mãe, foi 5 minutos, foi 5 minutos, o Maurício é carioca, é fácil, aí viramos amigos pra sempre, parece que a gente sempre viveu, depois foi isso, sabe, dali, encontramos poucas vezes, e o resto ficou amigos pra sempre, foi 5 minutos. Depois 5, é uma coisa que vai chocar muita gente, vai ter até que eles não botam as frases, vai ser um corte, só essa frase aí. O Felipe Neto é homem, é, pelo menos até acreditar. Naquela semana ali, pegou uma mulher, beijou na boca e... Se você quiser, dá pra ver o pinto dele aí, tá na internet, né? Ah não, aí não quero ver nada. É feito de Minecraft? Bom, a gente conversou com umas pessoas aí que disseram que ele tem um pinto legal, né? Eu não lembro quem foi, mas conversamos mesmo. É, fala assim, eu fiquei com o Felipe Neto e ele tem um pinto legal. Foi o que falaram. Mas é um pinto... É, você pensou, é pouco rodado, né? Mas vou andar aqui. Pouco rodado, não conheceu muito, assim. Não tem um pinto, quer dizer que é homem. Não, claro, o cara pode ser gay e tem um pinto legal. Menino. Menino. Falou que o pinto dele é bonito, é isso? Falou, pô. Olha, os caras falam que a gente odeia, ele tá dando uma moral pra ele aqui, falou que tem um pinto. Mas eu tô dando uma moral pra ele é do começo, caralho. É verdade. Tem um monarca aqui. Câmara. É igual ao meu, porque é do mesmo lado. A sua cabeluda, não? Não, meu irmão. Então é mais ou menos. Aqui é verde escura. Entendi, entendi. É verdade, tem uma cor estranha. Verdade. Faz uma tatuagem. Chama também conhecido como câncer de pele. Ziquezira, rucuco. No quartel era rucuco. Já foi ver se não era uma merda maior. Já foi. Ela é meio verde, ela é meio verde. Ela é meio verde, graças a Deus, não é, velho. Essa pinta é verde, essa pinta é verde e vai, como chama que faz?